Fala seus americanos de Araque, vamos falar hoje de motos custom, que custam na faixa de 25 a 30 mil reais que são pouco rodadas, que valem a pena pra você que está querendo adquirir uma moto nessa faixa de preço Por que que vem este vídeo pessoal? Vem uma pergunta de um amigo que me pergunta pelo Instagram do canal do arroba moto.diara inclusive se você não está inscrito no Instagram, já gastando o meu americanês de Araque do moto diário por favor vá lá, se inscreva, preciso chegar a 10 mil, estamos em 3 mil eu acho então você pode contribuir, porque lá nós postamos fotos das viagens, dos bastidores, as coisas que não vão pro ar aqui acabam indo lá né, pra divertir a galera mas enfim, o fato é que o amigo, ele me pergunta, ele fala que hoje em dia está andando de moto Big Trail mas que ele quer voltar né, para a categoria das motos cruiser, custom que bom, seja bem vindo ao nosso famigerado mundo das customs novamente né fico muito feliz, elogio o canal, melhor ainda, brigadão querido e ele diz o seguinte, eu estou olhando entre uma HD 883 e uma Midnight 950 né, Yamaha Midnight 950, que esteja na faixa dos 24 aos 28 mil né, então, eu vou responder a pergunta pra ele, ele fala que ele tem 1 metro e 90 que ele é uma pessoa alta, que ele tem problema de coluna por isso ele acha que a Midnight é uma moto mais apropriada para esse tipo de situação né, então eu vou responder a pergunta pra ele e de quebra, vou trazer pra nós algumas motos que eu pesquisei lá no WebMotors que estão nessa faixa aí, entre 25 e 30 mil expandi um pouquinho a faixa dele aí mas tem muita coisa e pouco rodado hein vamos lá, aqui agora no seu moto diário bom, antes de partir pro vídeo pessoal, eu vou falar um pouquinho das camisas do movimento Sou Mais Custo, que migraram para São Paulo, falei isso no vídeo de ontem tá, o estoque não está no ar ainda, mas em breve, muito em breve, teremos estoque com todos os tamanhos aí P, M, G, 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 XG e XXG que seria o extra large lá, né, para as pessoas que igual eu estão mais avantajadinhas no mundo do motociclismo que isso rapá mas o fato é que, tem um pouquinho de paciência que o site vai atualizar os valores de frete, vão se atualizar tá, só dá uma conferida lá, o estoque deve ser recolocado essa semana ainda, tá e outra coisa é o seguinte, o pessoal reclamou muito no vídeo da Shadow 750 que eu peguei na internet os valores com os preços mais altos das motocas tá, vamos lá, tem preços variáveis, né obviamente, eu já falei, a FIPE é uma média, também tem preço alto e preço baixo eu peguei os preços que estavam mais absurdos vou mostrar que existe uma discrepância de preço muito grande, né e que as pessoas colocam os preços que eles querem nas motocas deles, né então, realmente, eu peguei os preços mais altos, né porque são os preços que são mais exorbitantes dentro daquele universo, tá e eu falei isso no vídeo, né, então tá tudo sacramentado lá então, vamos parar de reclamar, seus americanos de Araque não tô falando mal da marca, né, obviamente não tô só trazendo aí a realidade do mercado igual vou trazer hoje, e vou falar até o site, é o Web of Motors Web Motors, né, não é o Web of Motors Web Motors, que é um site que eu considero eu acho um site interessante pra procurar motocicleta nós temos outros, né, não tem problema em falar o nome tem o OLX, tem o próprio Mercado Livre mas o OLX, ele trabalha com todo tipo de mercadoria, né então ele é um pouco mais complicado para achar as coisas mas o Web Motors é só carro e moto então você filtra pra moto, filtra pra marca filtra pra valor, ou a gama de valores se você quer, entre 25 e 30 mil pode filtrar pra um monte de coisa, tá mas esses filtros por si só, já resolve um monte de problema aí e deixa aberto pro Brasil pra trazer as motocicletas que você quer, né mas o fato é que, vamos falar, sem mais delongas dessas motocas aí, que estão disponíveis na faixa de preço entre 25 e 30 mil então nós temos 15 motocicletas aí que variam entre as marcas Yamaha, Honda, Harley Davidson, Kawasaki e Suzuki, né que são as principais marcas hoje que ainda tem motos custom de alta cilindrada no Brasil, né muitas delas não fabricam mais nós temos só a Yamaha, Yamaha, quem dera temos só a Harley Davidson e a Kawasaki a Harley Davidson tem um mix grande de motocicleta a Kawasaki tem apenas a Vulcan 650S, né, que é uma moto que pode ser comprada a zero quilômetro e as demais marcas oscilam aí entre as motos que foram fabricadas há pelo menos 10, 6, 7 anos atrás mas que estão aí nas melhores do ramo e que são encontrados ainda com muito baixa quilometragem é exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje não vou separar por marca, vou aleatório, né a primeira motoca é uma moto da Suzuki, né uma Suzuki Boulevard C 1500, uma custom 1500, é uma moto raridade, tá pessoal raridade, eu coloquei essa moto que eu achei que tá com quilometragem alta é uma moto 2008, 2009 com 72 mil quilômetros rodados mas é uma moto que vem com baulete, que vem com bolha para brisa é uma moto que tá fantástica na faixa aí dos 26 mil reais leva pra casa essa moto aí, né eu achei um pouquinho rodada, mas não é o fim do mundo não pra moto custo, né uma quilometragem dessa se o motor tiver conservado é uma moto que vai aí fácil uns 300 mil quilômetros sem mexer em nada, no motor, com certeza, absoluta tá a nossa segunda motocicleta ainda na japonesa, o Suzuki é uma moto que fez bastante sucesso no Brasil uma moto que eu considero maravilhosa, né a M800, a Suzuki Boulevard M800 uma moto na cor laranja, que é uma cor já difícil de achar eu acho uma cor maravilhosa pra esse tipo de moto uma moto musculosa, uma moto bonita uma moto que, ano 2011 2011, né fabricação e modelo 2011 laranja, preto uma moto que está aí com 24 mil e 800 quilômetros rodados portanto, uma moto muito nova, né pela idade dela na faixa aí dos na faixa não exatamente 25 mil reais aqui no Web of Motors Web of Motors Web Motors tá vamos lá vamos para mais uma da categoria nós temos uma Yamaha Midnight 950 cilindradas que está aí né essa moto está muito nova achei ela fantástica, tá ela está com 8.350 quilômetros rodados portanto, uma moto que foi muito pouco rodada, né uma moto ano 2013 modelo 2013 saindo aí na faixa dos 29 mil reais, tá então está aí para você é só chegar ali e acompanhar obviamente as motos compradas pela internet elas precisam ser avaliadas, né pessoal, né é uma compra meio que no escuro mas eu acho que dá para casar e hoje em dia nós temos um aparato tecnológico que permite uma grande interação entre quem está vendendo e quem está comprando né o cara pode mandar vídeo pode mandar foto pode mandar vídeo do motor e tudo mais acho que tem tem artifícios hoje para fazer uma compra segura né, com certeza mas o ideal é pegar nas cidades que sejam mais próximas da nossa residência né agora vamos para a famigerada moto que nós falamos muito aqui no canal porque amamos né, as pessoas muitas vezes ficam com raivinha mas eu amo essa moto, né fico muito satisfeito ter sido dono de uma delas que é a Shadow 750 né, uma moto que essa aqui está com quilometragem muito baixa achei ano 2013 né, com 10.800 quilômetros rodados né está num preço aí de 27 mil reais tá 27 mil reais essa moto pode ser sua já vem com alforges já vem aí com alguns aparatos cc bar né então tá aí pra venda Shadow 750 modelo mais novo né, o último ano foi 2014 na casa de 27 mil reais com 10.800 quilômetros rodados uma moto muito nova né obviamente não foi usada de forma nenhuma nossa próxima motoca também é uma Shadow 750 essa tá mais conservada ainda tá uma moto tá custando um pouco mais tá 2013 2013 essa tá mais acima da tabela obviamente mas tá na faixa aí de 29 mil reais mas a moto tá com 6.800 quilômetros rodados apenas tá ano 2013 13 cor preto prata né uma moto aí que está muito conservada né extremamente conservada então tá aí dentro da casa aí dos 30 mil né 29 mil reais essa moto pode ser comprada tá vamos entrar agora na famigerada marca americana das pessoas que querem vestir aquela jaquetinha laranjadas que ficam bravinhas quando são chamadas de jaquetinhas mas é um tema pejorativo né pessoal é uma brincadeira né então vamos lá olha você tem que parar de arrumar essas confusões diner super glide pra mim uma das motos mais bonitas que tem na família diner né em breve vamos fazer um vídeo explicando sobre as famílias de motos da Harley Davidson muita gente tem dúvida disso aí então a moto ano 2008 modelo 2008 está com 24 mil quilômetros rodados 27 mil e 500 reais uma moto de 1550 cilindrados a gente chama de 1600 mas é 1550 cilindrados né aproximadamente uma moto que já vem no estilo club biker tá uma moto lá do Sonsa Varnack né cara já vem com a carenagenzinha aí com a bolha carenagem aí no farol que ajuda um pouco na pilotagem né principalmente pessoas mais baixas porque joga o vento por cima do capacete né então tá aí uma dyna super glide Harley Davidson 27 mil 27 mil e 500 reais nossa próxima motoca é uma Suzuki Boulevard C 1500 uma moto que tem ano de fabricação e modelo 2009 2009 2009 está com 38 mil quilômetros rodados é uma moto clássica é uma moto potente é uma moto muito bonita dentro desse universo custo né pena que ficou pouco tempo no Brasil saiu da linha rápida Suzuki mas é uma moto que está aí com 38 mil quilômetros rodados exatamente 25 mil reais é uma moto que vale muito a pena tá com pouca quilometragem né se tiver com motor bom vale muito a pena na verdade nem 38 né a foto mostra aqui 37 362 ainda falta uma beiradinha para os 38 mil quilômetros dessa motoca nossa próxima motoca volta novamente para a japonesa Kawasaki trata-se de uma Vulcan Classic LT uma moto ano de fabricação e modelo 2011 uma moto que está com 20 mil quilômetros rodados apenas tá uma moto que é vendida hoje por 28 mil reais essa pode ser sua por 28 mil reais tá uma moto que já vem com bolha para brisa que já vem com pedaleira que é bem legal né para descansar apoiar os pés esse bar e uma baixa quilometragem né então a moto aí que está disponível por 28 mil reais nossa próxima motoca também é uma Kawasaki é um Kawasaki Vulcan Classic LT com 25 mil e 34 quilômetros rodados ano 2010 e modelo 2011 tá está sendo vendida aí por 25 mil e 900 reais uma quilometragem também baixa né a moto também já vem com Sissibar já vem com bolha para brisa que é original dessa moto na realidade nessa Classic LT o Sissibar não mas a bolha para brisa acredito que sim tá o Sissibar parece que foi colocado mas uma moto que está com baixa quilometragem 25 mil e 34 quilômetros essa japonesinha da Kawasaki pode ser sua com certeza absoluta novamente entrando no mundo da Harley Davidson pessoal temos a Harley Davidson Dyna Superglide ano 2009 modelo 2009 uma moto com 37 mil 277 quilômetros rodados que está exatamente sendo vendida por 26 mil reais uma moto que já vem com guidão seca suvaco uma moto mais simples né um street bike mas é uma moto bastante potente uma moto que traz aí um motor de 1600 cilindrados tradicional o 96 eu acho 96 centímetros cúbicos polegadas cúbicas da Harley Davidson é uma máquina né com certeza absoluta uma Dyna uma Dyna Superglide ano 2009 2009 mais uma Yamaha pintando no pedaço Yamaha 950 Midnight Star ano 2011 modelo 2011 com 10 mil quilômetros apenas 10 mil quilômetros sai aí a 26 mil e 900 reais uma moto que já vem com bolha para brisa guidão original eu não gosto do guidão vem com também aí com um escape esportivo né parece um JJ cobra né que tem que tomar cuidado dos escapes porque a receita para tomar multa com certeza absoluta né 2011 2011 26 mil e 900 reais também uma moto que está pouco rodada e merece atenção aí nas melhores do ramo né pessoal novamente vamos para Suzuki Suzuki Boulevard M800 com 12 mil e 50 quilômetros rodados ano 2008 2009 uma moto que está sendo vendida 26 mil reais uma moto fantástica essa M vem de maçã uma moto musculosa essa M800 para mim é uma das motos mais fantásticas da linha de motos da Suzuki da família Boulevard das Custos né é uma moto versátil uma moto bonita imponente fortuna né então 12 mil e 50 quilômetros rodados 2008 2009 por 26 mil reais tá vale muito a pena uma motoca dessa com certeza absoluta mais uma moto da Yamaha 950 está uma Midnight Star ano 2012 13 com 14 mil 377 quilômetros rodados tá uma moto que está na faixa dos 29 mil e 500 reais uma moto também com baixa quilometragem uma idade boa aí né 2012 modelo 2013 né uma moto que com certeza é uma moto fantástica aí para ser comercializada né essa vem original não tem nada modificação nenhuma parece que não tem um Cibar né que não é original da moto mas está aí por 29 mil e 500 reais e por último nós temos aqui pessoal uma Vulcan 900 custom que é uma moto também maravilhosa ficou pouco tempo no Brasil essa cor também eu achei muito bonita um laranja metálico ano 2011 2012 com 30 mil 980 quilômetros rodados tá sendo vendida aí por 25 mil reais 25 mil e 900 reais tá esse é o preço da motoca né uma moto toda original é uma Vulcan custom né show de bola essa motoca aí é uma máquina com certeza absoluta Kawasaki Vulcan 900 custom 30 mil 980 reais e finalmente respondendo a pergunta do nosso amigo lá do Instagram 883 ou Midnight 950 cara eu acho sim você tem que ter a moto pra você né faça ande nas motos sinta a moto que lhe dá mais conforto já disse que tem problema de coluna com certeza absoluta a característica é o seguinte a 883 é uma moto mais robusta em termos de explosão a moto mais virgem dentro desse motociclismo custa uma moto que não tem coxinha no motor ela vibra a moto toda não é uma moto macia tá de jeito nenhum é uma moto roots raiz quem tem sabe exatamente o que eu tô falando a Midnight já é uma manteiga né uma moto que tem suspensão boa que tem uma altura do chão boa principalmente pessoas que tem estatura mais baixa e com certeza para questões de coluna a Midnight 950 vai ser uma moto muito mais confortável principalmente pra viagens de longa distância mas quem sou eu pra dizer exatamente qual é melhor qual é pior eu acho que isso não está em questão aqui eu acho que com questão de melhor e pior é sempre uma questão de referencial e tem que ser estabelecida e tem que ser estabelecida pelo proprietário pelo futuro proprietário da motocicleta a melhor maneira de decidir isso aí é viajando rodando fazendo passeios nas duas motocicletas com certeza absoluta seus americanos de Araque então é isso aí pessoal esse foi mais um vídeo moto diário se você gostou do vídeo deixe seu like se você recebeu esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do Youtube se inscreva no canal provavelmente estamos muito próximos de 20 mil amigos que compartilham falam discutem o motociclismo aqui diariamente se você puder acesse a motologem motodiario.com e adquira uma camisa do movimento só mais custo que ajudam a fomentar o canal e garantir a manutenção dos vídeos diariamente se você puder se inscreva como membro motodiario por 4,99 ao mesmo se ajuda a apoiar o canal e manter os vídeos aqui diariamente temos todos uma excelente semana uma excelente viagem e daqui a pouco eu volto valeu